Não vai dar pra segurar o que Deus vai fazer neste lugar Não resista, tira todos os pés do chão O que vai acontecer vai ser uma explosão Vai ser uma explosão de poder e vitória Explosão de loucas e gratidão O lugar vai viver e vai começar agora É de final da glória, não vai existir Vai ser empatidado, muitos vai agir Será grande o estrompo de glória e como o homem se acende Sinta a glória de Deus, sinta Não resista em mal, sinta Sinta o fogo dos pés, seja empatidado Com a glória de Deus, de cavalo de João a acirca Ouça os passos de Deus, ouça o único que vai entender Mas se não é explosão de glória e poder Explosão de melão, explosão de poder Explosão de unção, criações de bem O lugar de joia e solte, perfeita e receba A glória ao poder Glorifique a glória ao mundo da glória E o bem da glória e se envolver com Deus O lugar, sinta a glória de Deus, se receba ao poder Aleluia!